Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta quanto o Corinthians vai pagar de prêmio aos seus atletas pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Vai atualizar também em relação à dívida do Palmeiras. Pra com Leila Pereira ela não para de cair. Já no São Paulo, informação super importante. Muito mais dinheiro com o atual contrato do que com anteriores. Bora falar ainda sobre Robert, jogador que não é mais do Cruzeiro. Vou te dar detalhes sobre o acordo fechado com o Copenhagen. Tem zagueiro, que era pretendido pelo Vasco, tomando sua decisão em definitivo. Wesley, jogador do Flamengo, na mira de clube italiano. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. E sem perder tempo, só pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Importante pra que você não perca nenhum conteúdo. A partir das 7 da noite dessa quinta-feira tem live. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real. O site que vai te dar o maior bônus do mercado. Até R$800. Pra participar é só pegar o link que tá no comentário fixo. E utilizar o código CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo. Bora mostrar na tela a partida da noite dessa quinta-feira. Tem Goiás e São Paulo fechando as oitavas de final. São Paulo venceu na ida por 2x0. Tô mostrando pra vocês as cotações. O empate ou a vitória do São Paulo são, pra mim, o resultado mais natural pra essa partida. Se você já quiser fazer sua pezinha pra sexta-feira, nas Olimpíadas tem França e Espanha decidindo a final do futebol. Vitória da França paga R$2,46. O empate paga R$2,95. E a vitória da Espanha pagando R$3. Se você é bom de palpite, manja de futebol, vem se divertir comigo na aposta real pra participar. É simples link no comentário. Clica, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo como eu tô mostrando na tela pra ter direito a esse bônus de boas-indas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é exclusiva. Gustavo Lima fará dois shows no Morumbis e não um. O cantor que havia programado uma edição do seu show pra 14 de dezembro vai se apresentar também no dia 15. Esse acordo foi fechado nas últimas horas, depois do enorme sucesso na venda de ingressos do São Paulo. Bora contar ainda que o Juventude vai pagar R$1 milhão de prêmio aos seus atletas pela classificação pras quartas de final da Copa do Brasil. Juventude que despachou o Fluminense em empate em 2x2 no Rio, depois de vitória por 3x2 em Caxias do Sul. Esse valor de R$1 milhão equivalia a bastante, levando em consideração que o Juventude embolsa R$4 milhões e meio de prêmio da CBF. Pra completar o giro de notícias, informação importante no Fortaleza, Eros Mancuso, lateral direito argentino do Estudiantes, já embarcou rumo à Fortaleza. Ele vai assinar contrato até 2027, compra fechada. A ideia é que ele seja inscrito nas próximas horas para ter condição de participar da próxima fase da Sul-Americana. Bora falar agora sobre o Wesley, lateral direito, que interessa a um time italiano. O jogador do Flamengo foi sondado pela Atalanta da Itália. Não há proposta oficial. Sabe aquela ideia de entender as condições de um eventual negócio? Quanto é que custaria? Tudo isso já foi perguntado não só ao staff do jogador, mas também para dirigentes do Fla. A resposta rubro-negra é de que não há planos para a venda do jogador, especialmente porque a posição na lateral direita é encarada como a mais carente do elenco. Hoje, o Wesley e o Varela disputam essa condição de titular. Jogador de só 20 anos de idade, que teve recentemente seu contrato prorrogado até 2028, com multa rescisória de 200 milhões de euros. Quem disser que ele só sai por 200 milhões de euros está completamente enganado. Mas a ideia do Flamengo é, para fazer um negócio com o Wesley, receber uma compensação financeira extremamente vantajosa, algo, por exemplo, na casa dos 20 milhões de euros, atleta que na atual temporada soma 26 jogos e uma assistência. Só para completar sobre o Fla, queria repercutir declaração de Gabigol em relação à revolta de alguns torcedores do Flamengo. Tudo porque depois da partida contra o Palmeiras, na noite dessa quarta, no Allianz Parque, o Gabigol foi registrado balançando a camisa do Palmeiras, que ele havia trocado pouco antes com outro jogador, Alviverde. O Gabigol usou suas redes sociais para dizer que os torcedores estão muito chatos. Quero falar agora sobre um zagueiro que estava na mira do Vasco, mas que não jogará no Cruz Maltino. Para falar a verdade, ele não vai jogar em lugar nenhum. Pepe, brasileiro, naturalizado português, defender a seleção portuguesa durante bastante tempo, anunciou nas redes sociais, nas últimas horas, sua aposentadoria, 41 anos de idade, contrato com o Porto não foi renovado, ele tinha oferta do Vasco, tinha a possibilidade de se juntar a Cristiano Ronaldo no Alnácer da Arábia Saudita, tinha também convites para atuar nos Estados Unidos. A conversa com o Vasco aconteceu depois de uma ligação do presidente Pedrinho para o próprio Pepe, que agradeceu o convite, mas disse que não se sente confortável diante da violência no Brasil. Ele já declarou diversas vezes que não pensa, mesmo depois já aposentado, em se mudar para cá, tendência que continue em Portugal. Queria destacar ainda em cima desse assunto, uma declaração bem bonita do Cristiano Ronaldo, através das suas redes sociais, agradecendo e elogiando todos os anos de parceria com o atleta. Eles foram campeões juntos com a seleção portuguesa e também no Real Madrid, carreira de fato das mais vitoriosas. Só para completar sobre o Cruz Maltino, Senna não pintou reforço para o time principal, para base a novidade, o meia Ian Falcão, nascido em 2008, foi contratado para o time sub-16, ele chega do Ibraxina, assina contrato de formação até julho de 2027. Quero te contar agora que o Internacional está de olho em mais um zagueiro, Samir, revelado na base do Flamengo, e que pertence ao Tigres, as negociações já foram iniciadas. Há uma proposta do Internacional ao clube mexicano de empréstimo por uma temporada. O Tigres prioriza a venda do jogador em definitiva, ele tem mais dois anos de contrato e perdeu a condição de titular na atual temporada. Nos quatro primeiros jogos de pré-temporada do Tigres, em todos, o Samir foi para o banco de reservas e não acabou utilizado. Atleta de 29 anos de idade, Canhoto já esteve na mira de outros clubes brasileiros, certamente seria um acréscimo importante. A grande dificuldade é a questão financeira. Alguns anos atrás, o Tigres havia desembolsado seis milhões de euros no atleta e gostaria de recuperar parte desse investimento para que o negócio saia. Qualquer novidade, prometo contar para vocês. Quero atualizar agora sobre o Cruzeiro para contar quanto é que a Raposa vai faturar com o empréstimo, com obrigação de compra do atacante Robert, jogador de 19 anos de idade, que é novo reforço do Copenhagen. O anúncio do time dinamarquês já foi feito. E o técnico e o diretor de futebol desse clube estão apontando o Robert como uma enorme promessa do futebol brasileiro. O empréstimo foi fechado por um ano por dois milhões de reais. E a obrigação de compra vai se dar se o Robert bater algumas metas estipuladas em contrato. O valor para a compra também já está definido. Vinte milhões de reais. Robert, que tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027, chegou ao clube aos 14 anos de idade, hoje tem 19, e perdeu espaço depois da contratação ou das contratações de Lautaro Dias e Caio Jorge. Desde a chegada da dupla, ele esteve em campo somente em 10 minutos. E em outros dois jogos, nem foi relacionado para o banco de reservas. Foi por isso que o Cruzeiro decidiu negociá-lo. Já são 10 atletas que deixaram o Cruzeiro desde a chegada de Pedrinho BH e Alexandre Matos. E com a saída desses jogadores que não faziam parte dos planos, o Cruzeiro estimou uma economia de dois milhões de reais por mês. Na hora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o contrato do São Paulo com a Under Armour é muito, mas muito, mas muito melhor do que todos os anteriores quando o assunto é fornecimento de material esportivo. Você duvida? Então dá uma olhada nesse número. Nos seis primeiros meses desse ano, o São Paulo faturou 70% a mais com o Royalties na comparação com o que o Tricolor faturou nos últimos cinco anos de Adidas, acumulando apenas os primeiros semestres. Então só para explicar direitinho. Você pega os anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Somam os primeiros semestres desses cinco anos. E essa cifra é 70% menor do que o São Paulo faturou apenas nos seis primeiros meses desse ano. Confesso que quando eu ouvi essa informação, fui indagar. Mas como é que o São Paulo conseguiu faturar tanto a mais? Há algumas explicações. A primeira delas, o valor pago de Royalties pela Under Armour é muito maior do que da sua antecessora, a Adidas. Mas não para por aí. A Under Armour oferece muito mais produtos. Então é mais fácil para o São Paulo vender. Além disso, há uma distribuição muito melhor desses produtos, não só na cidade de São Paulo, como no estado, mas em todo o país. A Adidas tinha muitas dificuldades na entrega, na confecção e na produção dos produtos. vivia faltando coisa para que o torcedor são paulino comprasse. Para completar, a ótima fase do time dentro de campo também ajuda. São Paulo tem lotado o estádio com enorme frequência e o número de compras aumentou de forma considerável. É com certeza viável, mais do que viável, plausível. Dá para garantir que o São Paulo terá em 2024 sua maior arrecadação da história com o fornecimento de material esportivo a Under Armour, que já havia pagado mais do que a Adidas por temporada, com esses royalties e a produção muito grande com vendas legais vai assegurar um número importante para o Tricolor. Só para completar, contei para vocês pela manhã que o Alexandro já aceitou a proposta do São Paulo, a última oferta Tricolor. Agora o São Paulo precisa confirmar esse acordo. Mas o Tricolor tem afirmado para setoristas do clube que o Alexandro segue preferindo jogar na Europa. A informação que eu tenho de uma pessoa muito próxima do lateral é contrária. Ele quer jogar no Brasil, já comprou dois apartamentos, um para ele, outro para familiares, na capital paulista, no bairro dos Jardins. A saideira sobre o São Paulo, o Tricolor decidiu que não vai nem se despedir de Rames Rodrigues nas redes sociais assim que o nome dele aparecer no BID, Boletim Informativo Diário. Bora falar agora sobre o Palmeiras com dívidas muito próximas do zero em relação a Leila Pereira. O Verdão anunciou ou divulgou seu balanço de junho referente ao sexto mês do ano de 2024 em que a dívida do Palmeiras para com a Crefiz, mais especificamente com Leila Pereira, é de R$ 11,5 milhões. Vale a lembrança de que essa dívida já chegou a perto de R$ 200 milhões depois que ela emprestou dinheiro para que o Palmeiras buscasse reforços. Importante contar que em janeiro do ano passado a dívida era de R$ 69 milhões e não para de cair eram R$ 25 milhões no início desse ano e ela vem caindo a cada mês a tendência que até dezembro ela esteja completamente zerada. Mais alguns números sobre o Palmeiras de 2024. O Palmeiras tem um superávit de R$ 10 milhões no mês de junho. Se a gente somar os seis primeiros meses do ano, o superávit, ou seja, o lucro, já é de R$ 25 milhões. A receita é o que mais impressiona. O Palmeiras arrecadou de janeiro a junho R$ 548 milhões. É sempre comum lembrar que o primeiro semestre é muito mais fraco de arrecadação do que o segundo. Então dá para imaginar até com alguma folga o Palmeiras ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão de arrecadação em 2024. A saideira sobre o verdão desses R$ 548 milhões do primeiro semestre R$ 236 milhões com vendas de atletas. Quero fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva. Corinthians vai desembolsar R$ 1 milhão e meio em prêmios para os seus atletas com a classificação do time às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de empate em 0x0 contra o Grêmio em Curitiba e vitória nos pênaltis, Corinthians assegurou vaga entre os oito melhores da competição. Até por isso, vai ter direito a uma cota de R$ 4 milhões e meio de reais. Esse é o prêmio pago pela CBF a todos os integrantes das quartas de final. A diretoria do Corinthians já havia prometido aos atletas um repasse de R$ 1 milhão e meio de reais. Ou seja, um terço do prêmio vai ser dedicado exclusivamente aos jogadores assim que a grana da CBF cair. Ela vai ser repassada essa parte, esse um terço para os atletas. Portanto, contar que o Corinthians, por conta da falta de resultados, vem adotando uma política de pagamento de bichos alta. recentemente, em jogo do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Bahia em Salvador também teve um bicho bastante importante. A ideia é estimular os atletas a se ligarem, correrem mais e buscarem os três pontos. Só para completar, o Corinthians com uma série de receitas recentes, entre elas o pagamento do acordo com a LFU, a Liga Forte União, conseguiu quitar 100% dos salários e também direitos de imagem. Hoje não há mais dívidas. Além desses pagamentos de bicho alto, o Corinthians melhorando dentro de campo, resta apenas melhorar agora também no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a zona do rebaixamento. Só para arrematar mais duas informações de mercado, o Corinthians tenta, pede, implora para que o Coelhar consiga a rescisão do contrato com o Al-Shabaab. A ideia não é fazer o pagamento de qualquer valor para o clube saudita. Tenho contado para vocês há alguns dias que a prioridade em relação a esse jogador é do Ramon Dias e não da diretoria. Se o Coelhar não conseguir a rescisão do contrato, a tendência é que siga por lá. e a saideira em relação a Alex Arce, centroavante paraguaio, quer muito jogar no timão e a tendência é que esse negócio aconteça nos próximos dias. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal e a gente se encontra a partir das sete da noite com o programa do Nicola. Tchau! 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 Tchau!